Foi publicada hoje no Diário Oficial da União uma medida provisória que vai ajudar muito pessoas que tenham dívidas acumuladas e não sabem o que fazer. Mas tem que ficar atento às regras para saber exatamente quem pode entrar nesse programa que pretende aí diminuir a inadimplência no país. Vamos então conversar ao vivo com a repórter Amanda Mustafa. Explica pra gente como é que vai funcionar isso, Amanda. Boa noite pra você. Oi, Igor. Boa noite pra você. Boa noite pra todo mundo. Olha, esse programa, ele começa a valer em julho e ele é dividido para pessoas endividadas, né? Os devedores, os credores e os agentes financeiros. Os devedores, Igor, eles são divididos em duas faixas. Na faixa 1 estão as pessoas que participam, né? Tem dívidas até 5 mil reais e estão inscritas no CADÚNICO, o Cadastro Único do Governo Federal para os programas sociais que são ofertados pelo governo. A ideia é permitir a renegociação de dívidas para essas pessoas que estão aí com dívidas inscritas no SPC, no Serasa e cujas dívidas aconteceram até o dia 31 de dezembro do ano passado. Pra pagar essa dívida, a pessoa tem duas opções. Ou ela paga à vista, ou ela pode financiar esse valor da dívida em até 60 parcelas. Não precisa dar nenhuma entrada pra esse pagamento parcelado, mas sim, tem uma cobrança de juros de 1,99% ao mês. Um pouquinho menos ali de 2% ao mês. Na segunda opção, as pessoas, elas têm dívidas diretamente com bancos. Então, são pessoas que têm dívidas já com bancos, com instituições financeiras. A ideia é facilitar essa negociação direta dessas pessoas. O governo não vai oferecer nenhum incentivo pra esse pagamento, mas ele quer facilitar esse pagamento. E a contrapartida é que o governo vai oferecer crédito pra essas instituições financeiras pra que elas possam tirar o nome dessas pessoas, ajudar o pagamento dessa dívida e pra que essas pessoas possam tirar o nome do SPC, do Serasa e ficar com o nome limpo. É isso, Igor. Eu volto com você. A ideia é boa. Deve beneficiar muita gente. Obrigado pelas informações, Amanda. Bom trabalho. Vamos falar agora de uma especialização em medicina fundamental no tratamento de pacientes, principalmente aqueles mais graves, a de emergência. É um tipo de residência que existe há mais de meio século no exterior, mas que aqui no Brasil ainda tem muito o que desenvolver. Emergências dos hospitais chegam pacientes com as mais graves situações. São acidentes de trânsito, traumas, mal-estar. Pra estar ali na linha de frente e receber essas pessoas, é preciso estar preparado. Na rede pública do DF já estão atuando residentes de medicina de emergência. Uma especialidade que faz toda a diferença na continuidade do tratamento desses pacientes. A Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal foi a primeira do Centro-Oeste a oferecer residência de medicina de emergência. Aqui, entre os locais de atuação desses residentes, estão o Hospital de Base, o Hospital da Asa Norte, o Hospital Materno-Infantil e também aqui o Hospital de Santa Maria. Entre o atendimento nessas unidades de saúde, os residentes também passam por treinamentos que simulam os cenários que eles vão encontrar na vida real. De uma sala ao lado do centro de simulação, a supervisora da residência acompanha cada medida tomada pelos residentes e consegue também dar orientações sobre os procedimentos tomados. A simulação, eu acho que é um dos pilares mais importantes do treinamento desse especialista, porque aqui é um ambiente seguro. Quer dizer que o residente vai aprender a lidar com paciente grave num boneco que não pode morrer. Então a gente pode aprender, cometer erros, aprender com esses erros. E aí quando chegar num paciente de verdade, a gente já vai ter aprendido muito, né? E aí isso vai fazer com que o atendimento seja mais seguro para esse paciente. A especialidade de medicina de emergência inclui o estudo das normas, especificações e responsabilidades do serviço de atendimento pré-hospitalar, preparando o profissional para os desafios do setor. Outra área onde o médico emergencista atua nesse cenário multidisciplinar e multiprofissional é o atendimento a catástrofes. Um exemplo foi a atuação na tragédia da Boate Kiss. A especialização já existe há mais de meio século no exterior, mas ainda está engatinhando aqui no Brasil. Está começando, às vezes falta recurso e isso torna realmente mais difícil ainda o nosso trabalho, mas a recompensa quando a gente consegue fazer é indescritível. A residência dura três anos e são abertas dez vagas todos os anos. Quem já está no último período, olha com orgulho o caminho traçado e a evolução conquistada. Eu sou uma médica muito melhor hoje, se comparada a três anos atrás. A gente vê que a gente faz realmente diferença na vida do paciente, porque é o amor da vida de alguém. A bancada do DF no Congresso se uniu à Ibanez Rocha para tentar evitar a perda de verbas do Fundo Constitucional. O argumento é que, com esse limite, fica difícil para o GDF manter os serviços de saúde, segurança pública e educação. Então vamos conversar ao vivo com a repórter Vanessa Vitória para entender como é que estão essas negociações. Teve encontro hoje com o presidente do Senado, né Vanessa? Boa noite para você. Oi Igor, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Teve sim, inclusive a gente antecipou isso, a gente falou na semana passada, né? O governador disse que viria até aqui, veio, veio com a bancada aí do DF, veio também com ex-governadores, vários se reuniram aqui para conversar com o Rodrigo Pacheco. Ibanez Rocha disse que foi uma reunião bem pacífica, bem tranquila, porque a ideia, Igor, é que não tenha mudança lá, que está prevista em um artigo do projeto do marco fiscal, que isso daí poderia trazer prejuízos para o fundo aqui do Distrito Federal. Como é que funciona hoje? Hoje o GDF recebe 40% do que a União arrecada. Então o governo federal faz esse repasse. Se acontecer do jeito que está previsto no projeto, aí vai ter um limite. E aí realmente o governador disse que vai ficar difícil para manter essas áreas que você falou aí, porque vai ter um valor limitado. Ele já explicou que o Distrito Federal abriga órgãos aqui e que sempre foi assim até quando era a capital no Rio de Janeiro. Então a ideia é fazer sim essa peregrinação para que essa mudança não aconteça, porque ele fez um cálculo em 10 anos aí de um prejuízo, né? Que o Distrito Federal deixaria de arrecadar pelo menos 87 bilhões de reais. E se for necessário, eles vão procurar o presidente da república. Vão fazer tudo para evitar antes, mas se não conseguirem, vão buscar a ajuda do presidente da república. Vamos ouvir aí o que disse o governador sobre o encontro de hoje aqui no Senado. Trabalhamos na esperança e com muita convicção de que vamos conseguir demonstrar a necessidade da manutenção do fundo constitucional. Caso isso não venha a acontecer, nós vamos ter que utilizar os instrumentos básicos, que é corte de despesas, diminuição do salário dos servidores e diminuição dos concursos públicos, que seria trágico para o Distrito Federal como um todo. E aí eu acho que toda a nação vai entender a necessidade da nossa capital, que abriga todas as embaixadas, Congresso Nacional, todos os poderes da república, e a gente trata isso aqui com muito carinho. Olha só, Igor, Ibanez já adiantou que na semana que vem ele tem uma nova reunião, um encontro marcado aqui com o relator do novo marco fiscal, que é o senador Omar Aziz, para continuar as negociações e evitar aí a mudança no fundo constitucional do Distrito Federal. A gente vai acompanhar tudo e trazer para vocês. Volto com você. Vamos acompanhar mesmo. Recursos importantíssimos para temas tão carentes que precisam tanto de investimento, né, Vanessa? Obrigado pelas informações. Olha, gente, assim que uma criança nasce, ela tem que fazer o teste do pezinho. É um exame que consegue identificar doenças congênitas, como a fibrose cística. E quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de tratamento. Por isso, esse exame é tão importante. Ele é feito de graça em todo o país, mas cada estado precisa fazer o credenciamento lá no Ministério da Saúde. O DF é referência nesse procedimento. O exame é obrigatório para os recém-nascidos. Entre os três e cinco dias de vida, os pais podem levar o neném a um posto de saúde para fazer o exame. Com apenas algumas gotinhas de sangue do calcanhar do bebê, é possível identificar precocemente doenças que não apresentam sintomas nos primeiros 28 dias de vida da criança. Todos os bebês, inclusive os prematuros, devem realizar o teste. Dando o teste positivo, o bebê é reconvocado para uma nova coleta e iniciado uma investigação baseada na doença que foi positiva no teste. E mamães e papais, não se preocupem. Mesmo que o exame cause algum desconforto no bebê, é muito mais importante saber que ele está saudável, ou se for o caso, começar o mais cedo possível o tratamento de alguma doença. Essas doenças, elas são raras, são doenças graves e que não manifestam sintomas na primeira fase da vida. Dentre as mais conhecidas, anemia falciforme, fibrosis cística e hipotiroidismo congênito. Em São Sebastião, não está nada bem a estrutura do prédio onde funciona o BS da cidade. Condição de trabalho complicada para os profissionais de saúde e um desconforto enorme para os pacientes em busca de atendimento. A situação foi exposta durante uma vistoria do Tribunal de Contas do DF, que tem percorrido as cidades para ver de perto os problemas e acionar o governo do DF. Os auditores de controle externo do TCDF encontraram condições precárias de trabalho para os profissionais de saúde, além de falhas no atendimento prestado aos moradores da cidade. A UBS 19 de São Sebastião, localizada na Vila do Boa, funciona de maneira improvisada em uma casa com paredes mofadas e infiltração. A Alessandra usa a unidade de saúde há 15 anos. Ela conta que a estrutura do prédio nunca passou por reforma. A gente vai sentar numa cadeira, às vezes está molhada, né, pelo fato, às vezes estamos dentro da unidade e chove dentro da unidade, né, em relação ao telhado. Então, assim, tem que tomar uma providência urgente, porque a comunidade pede socorro. O espaço de observação dos pacientes, o de curativos e o de vacinação funcionam na mesma sala. Só há um banheiro para todos os servidores, entre médicos, enfermeiros e assistentes sociais. As cadeiras estão com os estofados rasgados. Durante a visita, foi relatada a falta de medicamentos para controle de doenças crônicas, como hipertensão. Não há espaço suficiente para guardar materiais, como remédios, fralda e imunizantes. Inclusive, parte dos insumos está armazenada dentro do banheiro. O presidente do TCDF, conselheiro Márcio Michel, acompanhou a fiscalização. Para ele, a infraestrutura inadequada em unidades de saúde é um problema alarmante, que compromete a qualidade do atendimento e coloca em risco a saúde e a vida dos pacientes. Nós viemos nessa unidade de saúde para mostrarmos para o governo a situação e a qualidade do prédio, da estrutura que se encontra aqui para atender o cidadão. O que mais chamou a atenção dos auditores foi o local onde a UBS está instalada. A casa não tem identificação. A que tinha está, sim, apagada. Além disso, o imóvel está com o contrato de aluguel vencido e não possui contrato de manutenção. Essa é a oitava UBS fiscalizada. Os auditores vão continuar o trabalho em outras unidades e pedem ajuda da população para denunciar os problemas. Faz parte da fiscalização um questionário que nós estamos disponibilizando e esse questionário está disponível. Nós estamos afixando cartazes nas unidades para que, por meio de um QR Code, seja possível acessá-lo. E também no site do tribunal isso vai estar disponível para quem quiser e puder. E é muito relevante para a fiscalização, essa participação da população e dos profissionais de saúde. Agora, olha só. A gente sabe que não é difícil rodar pelas cidades do DF e encontrar carros e carcaças largados em canteiros, lotes e até mesmo em vagas de estacionamento de quadra. Um trabalhão para a Secretaria de Segurança Pública que está recolhendo esses veículos numa ação conjunta com outros órgãos públicos e que hoje estevem em Sobradinho. Tem sido comum ver carros abandonados pelas ruas do DF. Neste ano, até esta terça-feira, já foram removidos 604 veículos. Número que registrou um aumento significativo em comparação a 2022, quando 259 carcaças foram recolhidas. E para que esse número não torne a crescer, a Secretaria de Segurança Pública implantou o projeto DF Livre de Carcaças. Já foram retirados veículos das ruas de 14 cidades. Nós temos uma equipe da Secretaria de Segurança Pública que faz esse mapeamento por softwares e na própria rua, em loco, verificando essas carcaças. Um dos objetivos da ação é identificar desordens como carros abandonados, mato alto, falta de iluminação, fatores que incidem diretamente na sensação de insegurança da população. Além disso, veículos em situação de abandono também influenciam casos de doenças como dengue e chikungunya. São carcaças que têm condições que impedem o seu deslocamento natural, como pneus furados ou falta de eixos de rodas, a sua própria degradação mesmo natural ou vinda de pessoas que quebram vidros, que destroem, que amassam. São as características que a gente considera para que essas carcaças sejam monitoradas pelos órgãos, tanto indicadas pelas pessoas como pelo nosso próprio mapeamento da Secretaria e consideradas para serem retiradas na operação. Enquanto a Câmara Legislativa, que do DF investiga os ataques de 8 de janeiro na CPI dos Atos Antidemocráticos, foi votado hoje à tarde no Congresso o plano de trabalho da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura a destruição das sedes dos três poderes. No texto, a relatora sugere que 37 pessoas sejam ouvidas pela comissão, entre elas o ex-secretário de Segurança do DF e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que cumpre prisão domiciliar, com uso de tornozeleira, desde o dia 11 de maio, quando, por ordem do STF, deixou o batalhão da Polícia Militar no Guará. Da lista da relatora, nove pessoas já falaram na CPI da Câmara Legislativa. Os pedidos ainda precisam ser votados pelos integrantes da comissão no Congresso e devem ser analisados só na semana que vem. Foi preso o homem que matou um jovem no sol nascente e escondeu o corpo dentro de uma cisterna. João Mendes foi preso na fila de uma lotérica em Formosa, em Goiás, onde estava escondido desde o dia do crime. O autor confirmou que matou Júnior de Souza, de 24 anos, porque a vítima insistiu em ter um relacionamento amoroso com ele. A polícia procura por um homem que se passa por técnico de manutenção e furta aparelhos eletrônicos. Olha só, um dos casos aconteceu lá no Recanto das Ermas. Um crime disfarçado, cometido na frente da vítima, mas tão escancarado que ela nem percebe. Foi a faxineira que recebeu o homem que se passou por técnico de informática. Ele diz que foi chamado para fazer manutenção nos equipamentos. Anda pelo bar, chega a desmontar um computador e depois diz que vai ter que levar o equipamento para o conserto e vai embora. Só que, na verdade, esse homem era um ladrão. A funcionária só descobriu que foi vítima de um crime quando o responsável pelo estabelecimento comercial chegou e disse que, na verdade, não estavam esperando ninguém, nem tinham contratado nenhum serviço. Além do computador, o criminoso levou também dois notebooks, um prejuízo de mais de R$ 7 mil. O proprietário registrou a ocorrência e a polícia agora tenta identificar o ladrão. Começou hoje uma ação de reforço na vacinação contra a influenza e Covid-19 na Praça do Anexo do Palácio do Buriti. A ação vai até amanhã e, além dos servidores, a população geral também pode se vacinar entre 9 da manhã e 4 da tarde. O objetivo é fazer uma busca ativa por não vacinados, principalmente aqueles que não tiveram tempo de ir até um posto de saúde para garantir a cobertura vacinal da população. E a Polícia Rodoviária Federal está de olho nos crimes ambientais e tem feito operações para evitar abusos, como a poluição provocada por carros adulterados. Além da fiscalização, os agentes estão apostando na conscientização, que, aliás, começa lá na infância. A ação educativa foi em uma escola no Núcleo Bandeirante. Foram realizadas atividades lúdicas sobre o meio ambiente para ensinar sobre cuidados com animais, água e coleta seletiva. A criançada também entrou em contato com a natureza e plantou 60 mudas de flores no jardim da escola. A Polícia Rodoviária Federal está aperfeiçoando os policiais no enfrentamento ao crime ambiental. Na segunda-feira, seis veículos de carga foram encontrados adulterados. Usavam no motor produtos altamente poluentes. Os veículos foram apreendidos e os proprietários assinaram um termo se comprometendo a consertar o motor. Quer ajudar a gente a trazer aqui no SBT Brasília, segunda edição, as notícias que são importantes para o seu dia? Então, anota o WhatsApp da nossa redação. É o 996232421. Eu vou repetir, calma. 96232421. É só salvar o nosso contato aí no seu celular e mandar a sugestão de pauta aqui para a gente. O SBT Brasília, segunda edição, fica por aqui. Obrigado, claro, sempre pela sua audiência, pela sua companhia. Beijos e abraços a todos e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri